Seja bem-vindo a Carlos Givi, nome do meu canal. Portanto, como pode ver na descrição deste vídeo, vamos falar da hermenêutica, da exegese e da exegese. Estou a arredondar exegese porque exegese é com x e exegese é com i. Portanto, o grande problema dos ministros da palavra de Deus atualmente é o desconhecimento das regras básicas de interpretação, não é? Regras estabelecidas pela própria hermenêutica exegese e acabam cometendo algumas heresias do púlpito. Portanto, há necessidade de se ter noção do que significa e como se aplica tanto a hermenêutica, a exegese e também a própria exegese. Bem, quando nós falamos de hermenêutica, nós estamos a falar de uma ciência que vai estabelecer regras, estabelece métodos, estabelece princípios de interpretação de um texto. Portanto, é na hermenêutica que nós aprendemos como interpretamos, não é, um determinado texto. Existe na hermenêutica preparação de se olhar para o texto, não é, no contexto histórico. Na hermenêutica nós aprendemos a interpretar o texto olhando para os contextos tanto históricos, olhando para os contextos tanto políticos, olhando para os contextos tanto sociais daquele tempo. Significa que eu, olhando para um certo texto, eu tenho que ter a capacidade de perceber o que é que acontecia na altura em que o autor escreveu sobre esse texto, não é? De forma que eu tenha sentido o contexto do próprio texto. Qual era a situação política, qual era a situação econômica, qual era a situação social daquela altura, para que eu possa perceber em que é que se inspirava, em que é que olhava o autor na altura em que escreveu, não é, esse texto. E isso nós aprendemos na hermenêutica. Não só a própria hermenêutica, ela nos ensina, não é, a reconciliar os textos que foram escritos em tempos diferentes de atuais para situações atuais. Quer dizer, eu olho para um texto antigo para responder um assunto de hoje. Isso eu vou aprender, não é, na hermenêutica. Portanto, existe também a exigência. A exigência é muito simples de entender. A exigência significa a extração, tirar de dentro para fora. Significa, o leitor, o ministro da palavra, precisa usar a exigência e usando a exigência estará definitivamente a extrair do texto. O que existe geralmente é que os leitores da palavra de Deus não têm muita noção, preocupação em tirar de dentro para fora. Quer dizer, eles fazem consumir, alimentam o povo de Deus por verdades, informações que não vêm da palavra de Deus. A exigência, ela é taxativa, é concreta, é matemática. Ela não abre espaço de manobras. O que está escrito é justamente aquilo. O que nós precisamos é tirar, não é, do livro para fora. Significa, se eu vejo na palavra de Deus, não é, uma passagem que me fala que Jesus andou sobre o mar, eu tenho que informar as pessoas que Jesus andou do mar. Quer dizer, é barbaridade, é uma mentira, não é correto. Eu dizer que Jesus correu sobre o mar, que ele patinou sobre o mar. Portanto, eu estaria a atropelar algumas regras de Jesus. Portanto, é por esta e outras razões de desconhecimento dessas regras que se acaba levando um tempo que está acima da palavra lida, a palavra ministrada, não é. Portanto, o desconhecimento dessas regras faz com que alguns líderes, alguns ministros da palavra, alguns leitores, acabam metendo coisas na palavra de Deus, acabam metendo coisas nas literaturas ou nos livros. E isso chama-se exegés. E com E, I. Exegés. Exegés significa meter dentro. Enquanto exegés significa tirar, exegés significa meter. Significa, existe maior tendência nos ministros da palavra de estarem a colocar coisas dentro da palavra de Deus, levarem muito tempo a ministrar palavras que são suas e que não são de Deus. Portanto, este vídeo vinha justamente para chamar a atenção sobre esses três aspectos. A observância de hermenêutica, de exegés e de exegés. E espero ter contribuído, não é, para o bem, não é, do seu conhecimento. Espero ter contribuído em alguma coisa. Portanto, queria-lhe fazer um pedido. Please, se este vídeo foi útil, por favor, não saia sem deixar seu like, faça sua subscrição. Tem um botão vermelho, deixe-se que clique nesse botão se não és. Tchau, tchau. Tchau, tchau.